Essa é a nova BMW CSL 3.0. Essa edição limitada da BMW foi feita para o pessoal que acha que a M4 CSL é pouca coisa. Além de ser uma das BMWs mais caras e mais raras de todos os tempos. E talvez seja o melhor carro da linha M já feito. E nesse vídeo vamos ver tudo sobre a nova BMW CSL 3.0. Buy, sell, car. Antes de mais nada, o que esse CSL quer dizer? Bom, esse nome faz referência ao primeiro carro da linha M da BMW. Que era uma versão modificada do E9 CS dos anos 70. Tinha um motorzão, mais potência e um corpo mais radical. A versão de corrida era tão radical que o povo chamava ele de bate-móvel. O nome CSL 3.0 vem do motor 3.0 dela. E o CSL é de Coupé Sports Lightweight. Outros carros também receberam essa sigla. Incluindo a E46 M3 CSL. Que é um dos meus carros favoritos. E a mais nova M4 CSL. Mas essa é a primeira vez que eles usam o nome 3.0 num carro. Desde os anos 70. Ou seja, tinha que valer a pena, né? Começando pelo design. Essa nova CSL 3.0 é muito linda, não é não? A própria CSL normal, se é que dá pra chamar ela de normal. Já chamava bastante atenção. Mas essa aqui é um outro nível. As diferenças mais óbvias estão na frente. E sim, eu tô falando daquelas grades duplas. A BMW parou de usar aquelas aberturas em formato de caixão que tinha na M3 e na M4. As famosas dentes de castor. Agora, elas são mais abertas e mais suaves. Além de virem com contornos de alumínio escovado e divisões triangulares por dentro. Ao invés daquelas na horizontal. Ficou tão melhor que eu não sei nem por que a BMW não fez o mesmo com a M3 e a M4 logo lá no começo. Enfim, as duas aberturas redondas dos lados do para-choque foram inspiradas no clássico CSL. E o mesmo vale pra essas faixas de fibras de carbono nas laterais do capô. E não é só isso de novidade que não vem na M3 e M4 normais. Tá vendo aquelas marcas em volta dos faróis amarelos? A primeira vez que elas apareceram foi no conceito do CSL Homage 3.0, lá de 2015. E tivemos várias outras inspirações daquele modelo aqui também. Por exemplo, as rodas. Elas vêm com trava central, que nem no conceito. E elas têm uma polegada a mais do que as da M4 CSL. Com 20 polegadas na dianteira e 21 polegadas na traseira. E esqueça aquele spoiler rabo de pato da M4 CSL. O nosso novo Batmóvel veio com dois aerofólios e um defletor de ar no teto, similar ao da antiga CSL. E aquele novo conceito da nova CSL. E tem mais outro no porta-malas também. Tão grande quanto o que vem no Alfa Romeo Giulia GTA. Eu curti as extremidades varridas das placas dele. Deixou o carro bem mais longo e combinou melhor também. Esses suportes verticais também combinaram com relevo no resto do carro. Como essas entradas nas luzes dos freios, que tem o mesmo design em fitas da M4 CSL. Só que todo o resto do para-choque traseiro dessa CSL 3.0 é diferente. Não tem nenhum refletor vertical e a placa não fica mais no porta-malas, mas sim no para-choque. E uma coisa que a BMW trouxe da M3 e da M4 padrões são os escapes quádruplos. Afinal de contas, uma BMW completona precisa de quatro canos de escape. Não é não? Eu tenho certeza que todos concordam que esse é o carro mais extraordinário que a BMW já fez na linha M. Mas será que é o mais empolgante da linha M? Eu deixei um comentário fixado aqui com uma lista de outros carros da linha M. Votem no seu favorito. Eu entendo vocês acharem que a nova CSL 3.0 teria o mesmo interior da M4 CSL. Afinal, de cara, são parecidas, né? E nenhum deles tem bancos traseiros. Mas tem algumas diferenças. Porém, continuamos sem poder ajustar os bancos sozinhos. Ainda é necessário levar uma autorizada da BMW, que é bem esquisito num carro chique desse. Só que essa nova CSL 3.0 vem com logos novos nos apoios e linhas horizontais no encosto. Mas a diferença maior fica bem aqui no meio. É a manopla de câmbio. Pois é, a nova CSL 3.0 vem com câmbio manual. Mas vamos falar mais sobre ele em breve. Primeiro, o motor. A nova CSL 3.0 vem com o motor de seis cilindros mais potente que a BMW já colocou num modelo em produção. Baseado no mesmo Twin Turbo 3.0 da M4 e da M4 CSL. A questão é que esse aqui produz 560 cavalos. Ou seja, são 50 cavalos a mais do que na BMW M4 Competition e no Porsche 911 GT3. E também são 20 cavalos a mais do que o Alfa Romeo Giulia GTA. E por fim, 10 cavalos a mais do que a M4 CSL. O novo CSL 3.0 não é como os outros modelos da BMW, não. Porque boa parte dele foi feito à mão. Basicamente, são necessários 30 técnicos e 10 dias para fazer cada unidade. E boa parte desse tempo está na modelagem do carbono. Para deixar a CSL 3.0 com essa cara exclusiva. Mas a pintura também toma bastante tempo. Lembrando que isso é tudo feito à mão. E cada unidade leva 6 dias para ser pintada. E um dos motivos para demorar tanto é que todos esses acabamentos coloridos são feitos com laser. Para garantir que as faixas azuis, roxas e vermelhas fiquem perfeitamente alinhadas. E toda essa aerodinâmica e acabamento não são as únicas partes retrôs da nova CSL 3.0. Ela também tem o bom e velho câmbio manual de 6 marchas. Tudo bem que dá para optar por uma M4 de câmbio manual, mas isso só no modelo de entrada. Já a M4 Competition, que é a mais forte, vem com conversor de torques automático de 8 marchas e a M4 CSL também. É um delírio ver que a BMW também está voltando às antigas com seus modelos topo de linha. E outra coisa que deixa a nova CSL 3.0 mais especial ainda é a sua manopla exclusiva de batimóvel. Ela é branca ao invés de preto nos modelos normais e vem com esse 50 enorme bem no meio do H. A nova CSL 3.0 é também de tração traseira. Não existe versão com 4x4 da X-Drive, dessa nova M3 e M4, mas tem um ótimo motivo por trás disso, que é exatamente o peso delas. A CSL raiz dos anos 70 foi feita para ser o carro mais leve possível, já que o L de CSL é justamente de leve. Por sinal, o carro todo em si pesava menos que 1.300 kg, e essa nova CSL também não é das mais pesadas, não. A BMW tirou os bancos traseiros e deu toda uma repaginada lá atrás, além de entupir o carro de fibra de carbono para tirar uns quilinhos. Então, ok, o teto de fibra de carbono é o mesmo que vem na M4 Competition normal. E a M4 CSL atual também vem com revestimento em fibras de carbono no capô, além do difusor. Só que a CSL 3.0 vem com ainda mais fibras de carbono. O aerofólio, os difusores e o teto são todos revestidos com a mesma fibra de carbono, além dos mesmos canos de escape de titânio da M4 CSL normal, para segurar uns quilinhos. E com isso tudo, a CSL 3.0 vem pesando os seus 1.625 kg, ou seja, um 75 a menos que a M4 padrão com o seu câmbio manual. E como é que essa diminuição de peso dele afeta na performance, hein? Bom, a BMW ainda não revelou o tempo de 0 a 100 da nova CSL 3.0, mas é certeza de que ele será mais rápido do que a M4 padrão de câmbio manual, que já tem um 0 a 100 de 4.2 segundos. E eu mesmo acho que o da nova CSL 3.0 vai ser em menos do que 4 segundos. Talvez seja até mais rápido que o Porsche 911 GT3 mais fraquinho de câmbio manual, que fazia um 0 a 100 em 3.9 segundos. Isso dito, podemos dizer que as chances da CSL 3.0 ter um 0 a 100 um pouco mais lento que a M4 CSL são boas. Porque mesmo sendo mais pesado, ele vem com um senhor câmbio automático de 8 marchas, com controle de largada. E o 0 a 100 dele é de 3.7 segundos. A nova CSL 3.0 vem cheia de melhorias para agradar tanto no design quanto na performance. Tem os grandes freios a disco de cerâmica com 400mm na dianteira e 380mm na traseira. E com 6 pinças na dianteira, combinando com a M4 CSL. E com apenas 1 pistão central na traseira. A BMW também colocou nela suspensões ajustáveis que nem na M4 CSL. Assim como um diferencial blocado na traseira. Tudo trabalhando com o sistema de controle de tração de 10 fases e o controle de estabilidade das versões CSL da M4. E que nem nelas, dá para desligar tudo isso aí caso queiram ir com a cara e a coragem. A BMW só vai fazer 50 desses novos CSLs. Isso porque esse carro marca o aniversário de 50 anos da linha M. Ou seja, a nova CSL 3.0 é 20 vezes mais rara que a edição limitada da M4 CSL. Que foram feitas apenas mil unidades. A CSL 3.0 também é 10 vezes mais exclusiva que a Alfa Romeo Giulia GTA e a GTA M. E olha que a Alfa Romeo vai fazer 500 das duas ao todo. Ou seja, chamar a CSL 3.0 de edição limitada é até um eufemismo. E olha que a BMW nem confirmou o preço dela ainda. Mas pode apostar que vai ser bem mais cara que a M4 CSL. E olha que ela já custa umas 126 mil libras. Ou seja, a gente pode esperar por algo próximo das 250 mil libras. O que vai tornar essa nova CSL 3.0 a BMW mais cara do mercado. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um curtir. Clique nessas janelas aqui para ver mais vídeos. E clicando aqui no meio, você pode se inscrever no YouTube da CarWall. E assistir todos os nossos vídeos. Obrigado por assistir.